Muito boa noite senhoras e senhores, estamos aqui exatamente no estúdio marinheiro aqui para guardarmos aqui a galinha que acabamos de ganhar de presente, né? Olha aí que ave linda, que ave maravilhosa, vem cá garota Você vai ficar aqui, ó, tá aqui o meu pinto, né? Esse aqui vai ser o nosso reprodutor que nós iremos cruzar justamente com ela, ó Tá com essa galinha linda e maravilhosa, tá aqui o parceiro dela E não vai ter outro galo que vai cruzar com essa galinha que não seja ele Tá entendendo? Não por doença e nem por morte, né? Não sei agora se falar assim Aê, fica aí Ela está aqui no lugar bem tranquilo Vamos botar aqui água pra ela Vamos com calma Se ela está com sede Ela viajou um bocado Agora, Sérgio, segura aqui Filmajo nela Concentra aqui Centralizando ela aqui que eu vou pegar um arame pra fechar aqui a porta Porque Eita Nós temos muitos arame Ah, aqui, rapaz Tem planta, cola, tem guarda, tem, ó Tinha deixado esse aramezinho ali em cima E aqui no armador justamente pra isso Essa está aqui a noite, ela chegou agora aqui a noite E nós Já vamos Diz que é bom você ter Bastante alvenarias, né? Ah, isso, isso As instalações bem adequadas mesmo Porque no momento que chega Pegasse aqui umas 15 galinhas aqui Os galos teriam onde colocá-los Ó, até lá que tá Tranquila Ó, bem protegidazinha Né? Pois é, deixa eu só guardar aqui esse Esse pedacinho de arame aqui Que é uma tranca pra outra É o penarido Tô pegando aqui Mais um Um barrilhão aqui Isso que eu botei, ó Aqui Os quentes aí Firmais da galinha Arretado Essa aí É a melhor do mundo, meu irmão Aí só vai tirar uma filha arretada aí Com esse Com o meu pinto aí E do mesmo lugar Aí são arves de primeiro mundo Para ser apresentados Em qualquer lugar do universo Qualquer lugar do universo Que você Você Colocar uma árvore dessa Pra se apresentar Se apresenta bem Não obstante Porém, muito embora Contudo, todavia Nós vamos Mantê-la aqui Só para reproduzir Depois que eliminarmos o predador Que anda aqui matando coelhinhos Que Olha aí como é linda Se esticando toda Que Poderá matar os pintinhos também, né Então quando tiver mais o predador aqui Nós vamos organizar Aqui o pinto Olha aqui Aqui é o galo de cruz Pinto Meu pinto Só tem cinco meses Mas vai ser o galo de cruz Que vai cruzar com ela aqui Só vão cruzar aqui Esse casal Vou mostrar aqui para vocês Aqui é o pinteiro chamado Que está um pouco velhinho Não, esse é novo Fiz há Três, quatro anos atrás Mas aí Levou muita chuva aqui E Acabou a frente E se acabando Desse baixo Desse de cima Nós já falamos Que o rapaz que fez Essa tela Essa frente aqui De madeira com tela Para fazer novamente Nós vamos mandar Pintar isso aqui Tudo direitinho Limpar tudo Bem bonitinho Quando não tiver mais predador aqui Aí nós vamos É o tempo que esse Meu pinto aqui Vai estar Em condições de cruzar Com a minha galinha E aí nós Iremos Tirar um cruzo E tirar vários e vários cruzos Se Deus assim nos permitir Com essa galinha linda aqui Maravilhosa E o meu pinto No mais valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana Por mais um vídeo legal Um joinha aí Valeu Jesus Tchau, tchau pessoal Muito obrigado Meu amigo Amigo é assim E homem de palavra também Tchau, tchau